Oiê, tudo bem com vocês? Então, a segunda parte do vídeo de comprinhas e presentes. Gente, eu gosto muito desse vídeo, desse tipo de vídeo, e eu quero muito mostrar o resto das coisas, que também tem uma coisa mais linda que a outra. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o seu like e bora lá pro vídeo. Vem comigo! Bom, nesse daqui eu só vou mostrar dois presentinhos e duas comprinhas. Mas é que essas duas comprinhas têm bastante coisa. A primeira, eu vou mostrar, é da Tokstok. Gente, o que aconteceu? Deixa eu explicar antes de mostrar as coisas. Eu tinha um crédito lá, com valor bem legal, de bastante tempo atrás. Na verdade, eu tinha até praticamente esquecido desse crédito. Por que eu tinha esquecido? Porque eu tinha pensado assim, meu, quando eu for retirar a minha lista de presente, as minhas coisas, os meus presentes, eu aproveito e também retiro o crédito. Só que eu já tinha falado pra vocês aqui, no meu vídeo de lista de presente de casamento, que a Tokstok, ela dá 10% de desconto em cima da lista de presente de casamento. E eles informaram pra mim que esse crédito que eu tinha é um crédito, assim, gente, não tem nada a ver com o meu casamento, é um crédito bem antigo, não tem nada a ver. Mas eles disseram pra mim que esse crédito não conseguia entrar nesses 10%. Aí eu falei, ah, tudo bem, não tem problema. Mas aí agora, nessa quarentena, eles me mandaram uma mensagem pra WhatsApp dizendo que se eu quisesse utilizar esse crédito agora, eu teria os 10%. Então o que que eu fiz? Utilizei o crédito, peguei um monte de coisa e depois, mais pra frente, eu tenho a minha lista de presente também pra retirar. Então vamos lá, vou mostrar as coisas pra vocês, tá bom? Vamos começar por essa travessa refratária maravilhosa, que eu só tenho elogios. Olha isso daqui, gente, que coisa mais linda. Ela tem essas duas alcinhas aqui, ela é num azul bebê e aqui dentro é tipo aquela cerâmica antiga, sabe, alanjada. Eu achei a coisa mais linda, gente. E eu já tô imaginando fazer várias coisas aqui. Linda demais. E nessa daqui eu paguei R$65,50. Não se esqueçam, gente, que em cima de cada coisa tem 10% de desconto. Então caiu mais o preço das coisas, tá bom? Então é 100% de desconto R$65,50. Aí eu também peguei essa jarra aqui. Ela é da mesma linha que a minha jarra de bico de jaca, que é dessa daqui, olha. E ela é a coisinha mais linda, gente. Olha só aqui que coisa fofa. Ela é toda no poazinho, olha. Muito linda. E essa daqui foi R$69,90. Eu tava querendo pegar uns panos de prato, uns mais estilosinhos assim, pra deixar exposto, sabe, na... Porque eu pretendo colocar um negocinho de parede pra pendurar. Então deixar uns mais bonitinhos. E no fim, eu achei esses daqui, que eu amei muito, que é esse pano de prato aqui. Gente, olha esse charme aqui na lateral. Que coisa mais linda. Eu fiquei apaixonada nesse pano de prato. Ele também tem esse detalhezinho aqui, ó. Que já é pra deixar pendurado. E, gente, ele foi R$15,90. E eu achei que era só esse pano de prato. Eu tinha achado um pouquinho caro pagar R$15,90 nele, porque ele é bem fininho, assim. E eu tinha achado um pouquinho caro. Mas não, gente. São três peças, olha. Três panos de prato. E aí eu fiquei muito feliz quando chegou. Porque é a coisa mais linda esse pano. O nome dele é Tomé Pano de Prato. Sério, gente. Tô apaixonada pelos meus panos de prato. Bom, o próximo é uma coisa de utilidade doméstica. que eu tava precisando, que eu não tinha ainda. E é aquela coisa que eu falei no vídeo passado. Que o problema de você comprar pela internet é que às vezes você não vê o tamanho, como realmente é. E às vezes é diferente quando chega, né. Que foi esse ralador aqui. Olha o tamanzico dele, gente. Ele tava R$19,90. E aí quando eu vi, eu falei assim, nossa, muito barato esse ralador pro R$19,90. E quando chegou, ele é bem pequenininho. Mas ele é de inox. E a minha mãe falou assim pra mim que eu vou usar do meu jeito, que ele é funcional do mesmo jeito. A minha coisa é que ele é menorzinho mesmo. E até bom que nem ocupa tanto espaço. E o que eu gostei dele é que aqui a parte dele é preto. Combina com as minhas coisas. É bem bonitinho, bem fofinho. Então vai ser bem útil mesmo assim. Ele foi então R$19,90. Bom, como já não bastava o outro jogo de tapete que eu mostrei no vídeo anterior, comprei mais um tapete. Só que esse aqui é só esse tapete mesmo. Eu gosto muito, gente, dessas coisas assim na cor cru e com esses trabalhos assim bem bonito. Eu acho lindo. Então eu peguei esse tapete aqui. Esse daqui foi R$22,90. Próximo. Eu comprei esse... Eu peguei esse porta-guardanapo aqui. Ele é no ferro preto. Muito lindo. E aqui tem... Tá escrito Toc Stoc aqui embaixo, olha. Super fofinho. É... Nele eu paguei R$27,45. É super legal, né? Por exemplo, você vai... É... Chama alguém pra comer na sua casa e tal. Aí você coloca na mesa, coloca os guardanapos aqui. É bem mais prático. E eu achei lindo esse daqui. Pra fazer conjunto, eu comprei esse descanso de panela. Ó. Como vocês sabem, a minha bancada é de madeira. A base da pia, né? Então eu precisava de um descanso de panela. Então eu comprei esse daqui pra fazer conjunto. Ó, que lindo. Ele é preto também. Tem essa... Essa basezinha aqui embaixo, olha. Eu gostei bastante. E nesse daqui eu paguei R$29,90. Peguei também esse vaso de granelite. Ele é um granelite bem suave, porque ele é tudo assim, nos mesmos tons. Com branco, com pretinho, com cinza mais escuro. A coisa mais linda, ele é de cimento. Gente, olha aquele... Ah, ele também tem aqui a basezinha pra não escorregar. E como vocês podem perceber, em quase todos os meus vídeos eu tenho um vaso diferente. Eu gosto muito de vaso. Esse aqui eu achei a coisa mais linda. Ele é bem pesadinho. E ele foi R$39,90 esse daqui. Próximo. Eu peguei essa manta super linda, bem gostosa. Que ela é bem... Olha... Olha o tecido dela. Ela é tipo bem peludinha. Não é peludinha. É uma mantinha assim, bem gostosa mesmo. Aí aqui embaixo tem... Ela é assim, com esses detalhes. Ela é cinza. Muito linda essa daqui. Deixa eu ver o tamanho dela. Ó, ela é 1 metro por R$1,70. Ela é bem grandinha. E nela eu paguei R$42,50. Bom, próximo. Outra coisa que eu achei que era um pouquinho maior. Só que especialmente é menor. Mas ainda assim, eu amei demais. Que é esse porta-talheres aqui. Ele é de ferro, gente. Olha isso daqui. Ele é aquele tipo assim... É descascando, sabe? Aquela coisa bem rústicazinha. A coisa mais linda. Tem essas alcinhas aqui. Tem essas divisórias. É um verde água bem escuro, assim. Quer dizer, bem escuro não. É um verde água mais escuro do que o normal. Lindo demais. Eu tô imaginando a minha bancada com as minhas colheres aqui dentro. A coisa mais linda. E ele foi R$45,82. O próximo, gente, eu peguei esse porta-detergente. Olha aqui, que lindo. Eu gosto muito da linha das coisas da Pantone. E esse daqui é no azul. É praticamente na cor do vestido das minhas madrinhas. Muito lindo. Ó, aí você coloca o detergente aqui dentro, né? Aí quando você for usar, você aperta aqui. E aqui coloca a buchinha. Essa marca aqui, gente, é super boa. E também isso daqui sai, tá? Esse aqui é só um adesivozinho que eu vou tirar depois. E eu gostei muito. Eu acho que é super funcional ter um desse. Ah, e o legal disso daqui, gente, é que ele tem esse furinho aqui embaixo. Pra quando a bucha estiver muito molhada, pra água sair por aqui, ó. Não ficar molhando e deixando mofadinha aqui dentro, né? Aí, gente, eu também comprei essa forma aqui, olha. Ali tá dizendo que é pra eu fazer quiche. Mas eu acho que eu posso fazer várias coisas aqui. Eu gosto muito de fazer brownie. E eu acho que dá pra eu fazer brownie aqui, olha. Ela é daquela do fundo falso, sabe? Que sai. Olha, dessa daqui. É... Ai! Essa daqui é 24 por 4,2. Ela também combina... A cor dela combina com a outra que eu ganhei também no meu chá de cozinha. E essa daqui, gente, ela foi... É... 62,90. Antiaderente também, ó. Super linda. Aí eu peguei dois pratos pra fazer mesa posta. Tipo, pra colocar coisinhas dentro. Ou colocar um bolo. Enfim. Que são esses dois pratos aqui. Olha isso, gente. Eles são lindos. Eles também são maiores do que o normal. Então, realmente, não daria pra eu comer aqui. Bom, vou começar falando por esse. Olha esse trabalho. Que coisa mais linda. Ele tem esse daqui, gente. É... É, aqui não fala a medida. Mas ele é bem grandinho. É maior do que o normal. E esse daqui eu paguei R$25,90. E nesse daqui, gente. Olha isso daqui. Que lindo. Aqui ele é uma ave. E aí ele tem todos esses detalhes aqui na bordinha. Ele é um pouquinho maior do que esse, ó. Um pouquinho maior. E esse daqui, ele foi R$39,90. Gente, eu já tô imaginando fazer várias mesas posta com eles. A coisa mais linda. Bom, e aí, por último lá... Ah, não. Por último, não. Tem mais esse daqui também, olha. Tem esse pano de prato. Ele é atualhado. Vamos ver se dá pra ver aqui. A minha mãe disse que ele é dos bons esse daqui. Porque ela tem um. E ela que me recomendou. Falou, não. Compre o da Toksok, que é muito bom. Ele é um pouquinho caro? É um pouquinho caro. Mas ele é muito bom, gente. Ó, esse daqui foi R$17,90. E além dele ser muito bom, né, gente? Ele é super lindo. É aquela estampa grid. E eu acho ele lindo. Eu vou usar bastante. E também eu posso deixar exposto. Que fica muito lindo. Eu amei esse pano de prato. E agora sim, por último. Eu tava muito querendo esse kit. Não tinha todas as peças. Então, quando eu for retirar meus presentes de casamento. Se tiver voltado. Porque é uma linha da Toksok. Ele sempre tem lá. Então, quando eu voltar mais. Eu vou comprar o restante. Que é esse joguinho aqui. De colher de silicone. Olha isso. Elas são muito boas. A minha irmã tem. E ela, tipo assim, é diferente de todas que ela tem. Sabe? É muito boa mesmo. Ela é toda siliconada, ó. Ó. Então, eu peguei uma espátula. Na verdade, duas. Só que essa aqui é um pouquinho diferente, né. E o pincelzinho. Eu também quero pegar o pegador. É, o pegador. E o fuê. Eu acho que vai ser o único que eu não vou pegar. Porque eu já tenho. É, acho que tem três fuês. Tem aquele lá que eu também comprei. O rose gold. Que eu comprei lá na MediDecor. Ele é muito bom. Então, eu não preciso de outro fuê. Então, o fuê vai ser o único que eu não vou pegar. Mas deixa eu ver o preço de cada um. Pera aí. Essa daqui, ela é uma colher. E essa daqui foi R$32,90. Gente, realmente. Eles são um pouquinho mais caros, sim. Essas colheres. Mas elas são muito boas. Não é daquela que... Porque minha mãe tem alguma de silicone. Mas as delas tá desfazendo, sabe? E pode ir na comida. Não é muito boa a dela. Agora que a minha irmã tem. É da Top Stock. Assim, a minha irmã já tem há um ano. E assim, as colheres são excelentes. Não estraga. Não acontece nada. Muito boa mesmo. Então, eu acho que vale a pena você pagar, às vezes, um preço mais caro. Pelo menos você não vai precisar ficar tendo que recomprar as coisas, né? Bom, essa daqui é a espátula. Ela toda, gente, tem 28 centímetros. Todas as colheres, tá? Então, a espátula foi R$42,90. Bem mais caro, né? Mas eu aproveitei pra pegar também porque eu tive os 10% de desconto. Então, eu achei que compensou. E o pincel, que também foi R$42,90. Gente, antes eu achava que o pincel não era útil. Mas eu descobri que é muito útil, sim. Você precisa, muitas vezes, pra pincelar várias coisas. Enfim. Eu peguei essas três aqui. E tô esperando pra quando voltar a linha deles, retornar no estoque. Eu pegar mais as outras peças que faltam. Bom, na Toxtalk foi isso. Eu vou tentar, gente, mostrar mais rápido as coisas agora. Porque senão vai demorar muito esse vídeo, né? Então, a minha próxima compra, gente, foi de flores artificiais. Não me julguem, gente. Por favor. Bom, o que que acontece? Eu comprei vários vasos. E eu acho lindo flor. Flor não. Planta, na verdade. Só que eu não sei cuidar. Elas morrem tudo na minha mão. E eu também não tenho tempo pra ficar cuidando. Então, o que que eu pensei? Ah, eu vou comprar flor artificial mesmo, que vai ficar bonito do meu jeito. Óbvio que não é a mesma coisa, né, gente? Tem uma diferença. Mas, mesmo assim, pra mim, vai suprir a minha necessidade. Bom, eu comprei numa loja chamada Cris Max. E eu vou mostrar pra vocês bem rapidinho, pro vídeo não ficar muito longo, tá bom? E vou falar o preço de cada coisa, tá? Eu comprei esses eucaliptos aqui. Comprei um de folhas secas. Olha. Gente, os raminhos estão bem fechadinhos. Então, depois eu vou ter que ir abrindo, assim. Pra ficar mais bonito. Então, esse daqui. Na verdade, todos os ramos de eucalipto, eles foram 11 reais. Então, tem um eucalipto de folhas secas. Dois eucaliptos normais. E um desse aqui de folhinha roxa. Olha que coisinha mais linda esse daqui, gente. Ele é todo roxinho. Próximo, esse daqui. Esse mini buquê de plantas. Eu peguei dois raminhos, tá? E ele é assim. Esse aqui eu achei ele bem real. Olha esse daqui, que fofo. Isso aqui é pra fazer complemento. E esse daqui eu paguei em cada um 4,35. Ah, e eu também peguei esse ramo de folhagens. Olha. Peguei dois. Ó. Que bonito. E em cada um eu paguei 13,35. Peguei um. Não posso atender agora, amor. Agora eu tô. Eu vou entrar, beijo. Peguei esse ramo de samambaia. Peguei só um raminho? Peguei. Deveria ser mais? Deveria. Porque só um raminho desse não faz diferença nenhuma. E ele é super pequenininho assim. Mas enfim, peguei, vai. E nela eu paguei 12 reais. Às vezes eu faço um complemento com outras plantinhas ali e dá certo. Mas enfim, peguei essa. Eu peguei esses mosquitinhos. Eu peguei três ramos. Opa! Três ramos. Cada um foi 15 reais. 15,15. E olha que fofinho que ele é. Ó. São três. E por último, gente. Eu queria pegar um ramo de pampa. Não sei se vocês já viram. Vou deixar uma foto aqui pra vocês. É a coisa mais linda. Mas não tinha. Então, eu peguei esses ramos de trigo aqui, ó. Não sei se fala ramo. Acho que é maço de trigo, né? E eu tô imaginando que vai ficar a coisa mais linda. Porque eles são lindos. E é um ramo natural. Olha isso daqui. Olha esse detalhe. Muito lindo. E assim, aqui eu posso cortar essa parte aqui pra... Às vezes eu quero mais baixinho, mais alto. Enfim, eu vou ver como vou usar eles. Mas eu comprei cinco. E cada um foi 4,25. Gente, olha que lindo. Sério, esses aqui foram... Assim, foi o que eu mais gostei. E eu já tô imaginando várias inspirações. Lindos! Bom, gente. De planta foi isso. Planta artificial. Mas é planta. Não importa. Então, vamos pro próximo. De comprinha, gente. Foi isso. Eu vou mostrar agora, por último, dois presentinhos que eu ganhei. E aí, pra terminar o vídeo, tá bom? Eu ganhei esse mini baleiro aqui. Olha que coisa mais chique isso daqui. Olha isso, gente. Tampinha dele. Muito chique. Eu amei isso daqui. E por último, eu ganhei essa vasilha aqui. Da Marinex. A minha mãe tem uma dessa. Só que é em outra cor. E eu sei que é muito útil. Muito útil mesmo. Então, eu vou usar bastante. E eu gostei bastante também. Bom, gente. O vídeo de hoje foi esse. Eu queria deixar um recadinho pra vocês. Que por esses tempos eu tô fazendo bastante comprinhas, né? E, gente. Tecnicamente, era pra eu estar casada. Então, eu meio que me preparei pra fazer essas comprinhas. Eu já imaginava mesmo que eu ia fazer essas comprinhas depois do casamento. Como meu casamento não chegou ainda, então eu já fiz as comprinhas. E uma coisa que eu vi no canal de uma menina. Eu não lembro de quem foi o canal agora. Mas eu vi, eu achei bem legal. Que ela disse assim que ela comprou antes, bem antes do casamento dela. Ela comprou bastante coisa fofinha. E de decoração. E aí todo mundo falava assim, nossa, você tá gastando dinheiro com isso agora. E tal, compra lá pra frente. Mas aí quando chegou lá na frente. Quando ela chegou na hora do casamento dela. E ela precisava comprar as coisas. Ela tinha que comprar coisas necessárias. Que não era mais de decoração. Coisas muito fofinhas. E aí ela não tinha condição de comprar decoração nem nada. Então ela falou assim, ainda bem que eu comprei antes. Porque agora eu tenho decoração e tenho as coisas necessárias. Eu tenho muitas coisas necessárias pra minha casa. E eu também tenho muita coisa de decoração. Mas eu também agora vou dar uma parada nas comprinhas agora. Vou também agora esperar pelos presentes que eu vou receber de casamento. E é isso, gente. Eu já disse no meu vídeo anterior. Tô muito feliz com tudo isso. Muito feliz mesmo. Cada coisinha que eu ganho, cada coisinha que eu compro. Eu valorizo muito. Valorizo mesmo. Pode ser a menor coisa possível. Mas eu valorizo. E eu cada dia mais estou muito feliz. E eu também agradeço pelo retorno de vocês. Porque eu sei que vocês gostam muito desses vídeos que eu faço. E é isso, gente. Muito obrigada mesmo. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Deixar o seu like. Ativar o sininho de notificações. E até o próximo vídeo. Beijos. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri